Bom dia, boa noite a todos, mais uma vez é um prazer imenso ter vocês aqui, certo? Para quem não me conhece aí, meu nome é Edvonaldo, mas acho que quase todo mundo já me conhece. E de antemão a gente quer dar as boas-vindas para vocês, todo mundo que está aqui mais uma vez, para o grupo de apologética Cristian Grace, também para nós que somos o núcleo da ABC2. E de antemão também agradecer ao Patrick pela disponibilidade em apresentarmos esse tema, é sempre um prazer contar com sua presença, apresentação, por ter cedido seu tempo aí para a gente. E certamente a gente vai aprender bastante hoje, e aproveitando que o mês de outubro, dia 31, é a Reforma Protestante, a gente achou por bem aí trazer alguns temas, alguns tópicos relacionados à Reforma Protestante. E hoje o Patrick vai estar falando sobre as cinco pessoas da Reforma, e uma perspectiva de como elas estão ensinadas, que estão sendo ensinadas atualmente, né? Eu vou começar com oração também, e logo depois o Patrick vai ficar à vontade aí para falar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo, obrigado Deus por esse momento, por cada um que se encontra aqui. Muito obrigado Senhor também pelo grupo de apologética aqui em Maceió, Grace, pelo núcleo da ABC2 em Maceió, pela vida de cada pessoa, que faz parte do grupo, do núcleo, que também às vezes pode estar aqui, que às vezes também não pode estar, Senhor abençoe a todos, que possamos hoje, Deus, sair daqui edificados pela apresentação, pela Tua Palavra, que o Espírito Santo possa iluminar nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Bem, desde já, boa noite a todos, é um imenso prazer mais uma vez estar com vocês apresentando um tema importantíssimo sobre a Reforma Protestante. Agradeço ao Edival Naldo e a todos do grupo Brace Apologética. Nós estamos hoje reunidos para discutir algumas coisas importantes sobre as cinco solas da Reforma Protestante. Meu nome é Patrick Santos Ferreira, vocês já me conhecem, eu amo ler, eu amo ler, eu fico até feliz falando, eu amo ler, amo a leitura teológica, filosofia, psicologia, eu leio isso tudo aí, e eu amo ler. Por isso que eu sempre, como disse ao Edival Naldo, tenho uma meta, 10 livros por mês. Alguém diz, sabe pra que isso tudo? É não, porque eu sei que eu necessito. Sabe por quê? Porque quando eu falar, você não achar na minha voz ambiguidade. Sabe o que isso significa? É uma falta de confiança naquilo que eu estou falando. Mas nesta noite, através da ajuda principal de Deus, ele vai nos ajudar aqui a discutir sobre esse tema. As cinco solas da Reforma Protestante e uma perspectiva de como elas estão sendo ensinadas atualmente. Eu sou físico formado pela Universidade Federal de Alagoas, aqui em Arapidaca. Me formei em 2017, também leciono aula de matemática, de química, de biologia e estudo a teologia. Vamos lá. As cinco solas da Reforma Protestante e uma perspectiva de como elas estão sendo ensinadas atualmente. Eu digo que em 50 minutos, nós não poderemos aqui falar a maravilha desse assunto. Não, o tempo não nos ajudará. Mas eu vou, vamos dizer, inferir que depois dessa apresentação, você vai buscar mais informações. Eu sei que você vai. Veja bem. Nós iremos aprender aqui, inicialmente, quem foi Lutero. Eu sei que você sabe. E qual foi, vamos dizer assim, o que ele fez. Qual foi as estratégias que ele teve. E depois nós vamos ver os fundamentos da Reforma Protestante, que são as cinco solas. Primeiramente, vamos lá, discutir quem foi Lutero. Martinho Lutero. Quem nunca ouviu falar dele? Martinho Lutero, o homem, aquele que foi o apogeu. Aquele que mediou o apogeu da Reforma Protestante. Mas eu te digo, e eu sei que você sabe, que a Reforma Protestante, ela não foi iniciada em 1517. Como assim, professor? Eu vou te explicar. A Reforma Protestante, séculos antes, já tinham homens morrendo para defender uma Reforma. Vamos lá? Vamos citar três homens. Eu irei citar só esses, mas depois vocês podem citar vários. Veja, John Huss, John Wycliffe e Savanarola. Esses homens, eles foram o pontapé, posso dizer sim, inicial para uma Reforma Protestante. E o que é essa Reforma? E por que nós fomos necessitados desta Reforma? É isso que nós vamos discutir de uma forma alegre, animada e não cansativa. Eu sei que você não vai dormir. Bem, Martinho Lutero foi o homem que teve uma família humilde inicialmente, passou por dificuldades financeiras, mas de repente o seu pai conseguiu uma quantia de dinheiro e disse em seu coração, o meu filho, ele precisa ser formado em direito. E o seu filho até foi, mas o coração dele não ficou ali. De repente, Martinho Lutero, eu sei que vocês sabem dessa história, eu sei que vocês assistiram um filme, de repente ele se encontra diante de uma tempestade. E observe bem, ele clama por Santa Ana. Olha, que bom, olha, ele clamou por Santa Ana. E Santa Ana ajudou ele, ele fez uma promessa. Se Santa Ana ajudasse ele, ele iria para uma escola. E ele foi para uma escola agostiniana. Podemos dizer isso? Então, Lutero, eu já ia falar de Agostinho, meu Deus, que amor. Então, Lutero, de repente agora, ele esquece direito. O seu pai fica decepcionado. E agora, dentro do seu coração, ele quer se aproximar mais de Deus. E aí, ele necessita de algo. De uma redescoberta do Evangelho. Como assim, professor? Uma redescoberta do Evangelho, sim. Porque Martinho Lutero, ele sofria muito. Porque desde criança, ele ouvia as histórias de Deus. E as histórias sobre Deus era o seguinte. Deus é justiceiro. Ele vai te pegar. Misericórdia. Deixou parafraseando. Mas ele entendia que Deus, ele era aquele Deus que iria te maltratar. Porque você não está sendo um santo completamente. Martinho Lutero se martirizava. Martinho Lutero, ele sofria. Veja, ele não queria dividir a igreja. Como assim, professor? Quem é você para dizer isso? Eu posso dizer que no primeiro momento, Martinho Lutero não queria dividir a igreja. Não queria. Mas depois parece que ele se sente alegre em ver tantas perseguições. Bem, em 1512, Martinho Lutero, ele recebe o convite de visitar Roma. Quem não queria visitar Roma, ver tudo aquilo que aconteceu no tempo do cristianismo, como foi aquela perseguição de Nero 70 anos depois de Cristo, encontrar o Coliseu, ver as pessoas adorando a Deus em espírito e em verdade. Martinho Lutero chega em Roma em 1512 e o que ele vê é totalmente, repito, totalmente diferente de tudo aquilo que ele estava pensando. Onde deveria existir santificado, onde deveria existir santificação, ele via prostituição. Martinho Lutero ficou muito triste. Martinho Lutero ficou angustiado. Ele se decepcionou porque, de repente, ele observa que as pessoas estavam comprando tantas coisas para se aproximarem de Deus. E ele, de certa forma, ele vê as cenas das pessoas colocando moedas e dizendo que, colocando uma moeda, Deus iria salvar a alma do seu parente que já tinha morrido. Lutero ainda se debatia com questões da graça e da justiça. Posso dizer que Martinho Lutero ainda não entendia o que era a graça. A história diz que, constantemente, ele iria se confessar. Teve um momento que, até aquele que ouvia as suas confissões, disse Martinho Lutero, pegue antes de vir. Você está se martirizando demais. Porque Martinho Lutero, de certa forma, ele pensava que a salvação vinha mediante somente, repito, somente aos nossos esforços. E a justiça de Deus, ainda, Martinho Lutero, ele não entendia. Tudo isso são questões que você pode até pensar. Como assim um homem não entendia isso? Pode acontecer com qualquer pessoa. Bem, de repente, ele lendo a epístola escrita aos Romanos, quando ele ganhou essa Bíblia, esse livro, a história diz que ele diz, agora eu tenho um livro pra mim. Olha aqui, como é importante o livro. Ele lê ali, Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá por fé. De repente, algo vem na mente dele e ele consegue entender que a justificação, a justiça que nós temos sobre nós é pela graça. Mediante somente uma coisa. Mediante, nesse contexto. Por quê? Você vai ver lá na frente o que a gente vai apertar um pouco aqui no entendimento. Fé. Somente a fé. Para nós entendermos a justificação pela graça. A reforma protestante foi importante. Já vi pessoas, em 1980, alguns filósofos, querendo, alguns historiadores também, querendo dizer que Martinho Lutero não fez isso, não participou, sim, mas ele participou. Eu vou dizer para vocês uma informação importantíssima. No tempo de Martinho Lutero, não era somente ele que era contra aquilo que a Igreja Católica fazia. Bem, se tiver algum católico aqui, eu estou falando segundo aquele momento. Não, não estou com raiva, eu só estou explicando. De repente, Martinho Lutero, vendo a Igreja Católica fazer do isso, e muitos também faziam e não gostavam. Mas sabe qual foi a diferença de Martinho Lutero para os demais que não concordavam com a Igreja Católica? Você não sabe qual é? Eu vou te explicar. Martinho Lutero, ele não ficou calado. E além de não ficar calado, sabe o que ele fez? Ele escreveu. E aí, em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, ele escreve as 95 teses. Não somente as indulgências, porque na tese, vou me lembrar, 82. Ele fala que, ah, isso de dizer, estou parafraseando, dizer que a nossa salvação depende unicamente do Papa. Não, não, não. Unicamente de um sacerdote, não é possível isso. Imagine a bagunça que ele estava fazendo, sabendo que a Igreja ali estava em um absolutismo. A frase que Martinho Lutero ouvia de um homem que era, incrivelmente, vendedor de indulgências, Tester, o nome dele, assim, o meu inglês é horrível. Tal logo a moeda no cofre sua, uma alma do purgatório voa. Quando ele ouvia isso, as propagandas da necessidade de comprar indulgências, ele se decepcionava. E ele não ficou calado. Ele escreveu. Ele escreveu. Entre 1518 e 1520, não esqueça, que eu estou falando certa a data, tá bom? 1518 até 1520, Martinho Lutero, ele passou por vários, vários tribunais, onde ele era apertado para que ele negasse aquilo que ele estava falando. E em 1520, ele disse, olha, não, não, não irei contra a minha consciência. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu estou certo. Não irei me retratar. Martinho Lutero foi um homem. Não podemos idolatrar. Não podemos dizer que ele não era falho. Mas naquele momento ele foi importante. Porque, diferente de outros, ele não se calou. Essa é a reforma protestante. Isso é ser um protestante. Protestar contra aquilo que está errado diante daquilo que Deus faz. Nós não vamos entrar aqui em discussões. Se Martinho Lutero era falho, eu sei que era. A teologia soteriológica de Martinho Lutero, não vou entrar. Hoje não é para isso. Me chamem outro dia. Martinho Lutero foi diferenciado porque ele não se calou diante daquilo tudo que ele estava vendo. Mas Martinho Lutero teve uma ajuda da sua esposa, Catarina Impombó. Tem uma citação, quem é historiador aí sabe, que é uma das mais bonitas que eu já ouvi. Eu sempre cito. Acho que alguém vai dizer, de novo esse cara está citando isso. Martinho Lutero estava sendo perseguido pelo Papa. Quem lembra do Papa aí, qual era o nome do Papa? Ninguém diz. Mas se você lembrar do filme do Rei Leão, sim, era Leão 10. De repente ele estava sendo perseguido. Estava sendo perseguido. E ele vai para casa. E entra no seu quarto, diz os historiadores. E ele fica lá escondido para não ser pego. Aí de repente a sua esposa, com sabedoria de Deus, entra no seu quarto, assim como eu. Todo de preto. E de repente Martinho Lutero olha para sua esposa e diz, Catarina, quem morreu? Era um costume de quem morresse, nós usássemos preto de luto. De repente ele diz, foi Felipe, amigo dele. Felipe Meletton. Ele, quem morreu me diga, Catarina. Quem morreu me diga. E ele lá estava triste, mas ele queria saber quem morreu. Ele estava depressivo, mas ele queria saber quem morreu. Lembre-se disso. Catarina Vambó olhou para ele e disse, Lutero. Quem morreu foi Jesus. Sabe por que eu estou assim, Alega? Porque quando ela diz, quem morreu foi Jesus. Aí Lutero. Ela diz, sim, Catarina, mas eu sei que Jesus morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. E ele vai voltar. E Catarina diz, sim, Martinho Lutero. Se você sabe tudo isso, que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Porque você está assim, com medo. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Que Deus vai te ajudar. Então, veja essa biografia de Martinho Lutero. É maravilhoso falar de Martinho Lutero. Como é maravilhoso de falar de outros. Mas como hoje é da reforma protestante. Martinho Lutero, ele traz para nós uma teologia sistemática. De suma importância. E agora, nós entramos nas cinco solas. Os princípios fundamentais da reforma protestante. Os pilares ou fundamento. A teologia que embasa todo este movimento. Por quê? Lembra-se do que eu disse que Martinho Lutero se martirizava? Vamos tentar que entender melhor a salvação sem o flagelo que Martinho Lutero, ele entendia que era. Se martirizando. Ele estava sofrendo. De toda forma, ele lutava contra ele mesmo. Ele não queria pecar. Mas ele não entendia que a força vem de Deus. Mas nós, pelo nosso decaimento, sempre seremos falhos. Mas devemos tentar ser perfeitos. Mas ele transformou isso em uma penitência. Discutiremos hoje cada sola. A primeira. Eu sei que vocês sabem. Isso aqui é maravilhoso. Porque eu sei que vocês estão me acompanhando felizes. Jantando. Ouvindo só o áudio. Mas presta atenção na minha voz. Sola Fide. Somente a fé. Ah, professor. Mas o senhor vai discutir daqui a pouco isso. A perspectiva como está sendo ensinada hoje. Eu chego já. Eu chego já nas polêmicas. Tenha paciência. Justificados unicamente pela fé. Martinho Lutero. Entendeu. Que quando nós entendemos que somos justificados pela graça. É porque nós entendemos que temos uma fé unicamente baseada em Jesus. Sem acréscimo nas obras do mérito humano. Isso significa que o homem, por suas forças em si, ou por sua fé em si mesmo, nunca vai se aproximar de Deus. A fé que justifica o homem é o meio pelo qual a justiça de Cristo é imputada ao pecador. É introduzida a nós que somos pecadores. Vamos comigo, todo mundo junto, somente a fé. Vamos falar um pouco de latim. A última apresentação o pessoal disse. Ah, você não fala muito latim. Sola fide. Não esqueça disso. Justificados unicamente pela fé. E sola scriptura. Olha como a minha língua deu o nó. Sola scriptura. Somente a escritura. As escrituras para Martim Lutero deveriam ser a única regra da fé e prática da igreja católica. E esta estava colocando a tradição como equivalente na teoria. Mais superior à prática. Apenas alguns pequenos trechos eram lidos na missa em latim. Está fora de contexto isso? Não, porque eu vou dar o contexto agora histórico. Veja, antigamente, a Bíblia não tinha tantos exemplares como nós temos hoje. Você tem aí no seu celular, não tem ainda baixo. Você tem na sua casa várias Bíblias. Você entende isso? Mas antigamente as Bíblias eram tão importantes assim, de quantidade, eram poucas, que elas, nas igrejas antigas, lembre-se disso, você não pode lembrar nada do que eu falei hoje, elas ficavam com uma corrente e um cadeado para que ninguém roubasse de tão importantes que a Bíblia era. Então, observe que apenas alguns pequenos trechos eram lidos na missa. Por que pequenos textos? Porque eles eram em latim. E poucas pessoas entendiam o latim. Como você poderia ter um conhecimento do latim? Se você fosse um rei, você tivesse aulas com o seu tutor, se você fosse um padre, e ainda tem algumas histórias disso que dependem do padre, porque muitos nem conheciam muito o latim. Então, vejam que a escritura tinha uma escassez de como ela era ensinada. Por isso que nós devemos entender que, quando Martim Lutero diz que a escritura, ele estava dizendo que nós devemos ter a nossa fé baseada nela, somente nela e por ela, e não colocarmos algum tipo de tradição no lugar dela. Sola, terceira, eita, não esqueça não, primeira, sola fide, todo mundo em latim. Segunda, sola scriptura, a língua vai pra fora, scriptura, olha que coisa linda. E solos cristos, que o nosso amigo Edivalnaldo apresentou, eu vou ser bem rápido aqui, porque ele já falou na semana passada. Veja, somente Cristo. Olhe o que Martim Lutero entendeu. Nada de papas, nada de pastores e nada de santos, nem anjos ou qualquer outra criatura, somente Cristo. Calma, eu vou discutir já as polêmicas lá na frente. Somente Cristo, somente Cristo e exclusivamente Cristo é o único e exclusivo mediador entre os homens e Deus. Deus, isso é nítido, mas Martim Lutero queria mostrar isso para aquele momento. Lutero também dizia que cada indivíduo é o seu próprio sacerdote, você, você não precisa de ninguém, você sozinho pode se aproximar de Deus. Era isso que Martim Lutero estava querendo ensinar. Ah, mas eu não concordo, daqui a pouco você não concorda, eu vou chegar nessa parte, calma. Lutero negava a autoridade, negava a autoridade especial do Papa, finalmente, eu digo finalmente porque foi o apogeu dele, finalmente Lutero chegou a chamar o Papa de anticristo. Agora, quando ele usa o termo anticristo aqui, olha que interessante, era porque ele estava entendendo que um anticristo é quem vai contra Jesus Cristo. A quarta, que nós iremos discutir rapidamente hoje, a sola gratia. E aí, em latim, temos sola gratia, nós temos em latim sola fide, sola scriptura e solus e aí nós temos somente a graça. Além de a graça ser um dos atributos de Deus, é também o próprio Cristo em sua encarnação. E é o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. Somente o Espírito Santo quem aplica a graça ao coração do pecador. O que é graça? É um favor imerecido. Nós não merecemos. Aqui, Martinho Lutero, ele já começa a interpretar de uma forma firme e verdadeira que a graça que ele recebeu é unicamente aplicada através do Espírito Santo e é totalmente introduzida ao coração do pecador. É pela graça somente que o homem é eleito, regenerado, justificado, santificado e glorificado. Observe que quando nós chegamos neste tópico, sola gratia, somente a graça, nós estamos agora observando que a teologia sistemática de Martinho Lutero está ganhando uma firmeza, ganhando um padrão. E agora ele está começando a interpretar verdadeiramente o que a igreja primitiva sabia. Porque a reforma protestante era para que as pessoas retornassem aos fundamentos da igreja primitiva. Não era para dividir a igreja. Como assim? Não era para dividir a igreja. É pela graça somente que o homem é eleito, regenerado, justificado, santificado e glorificado. A última, a última, para nós entrarmos nas discussões aí conosco aqui, que depois eu abro para vocês, temos só lhe deu glória. É a quinta sola da reforma protestante. Somente há Deus a glória. Veja, enquanto a igreja católica romana buscava a glória dos papas e seus liderados, dos imperadores, da prata e ouro, Deus diz em sua palavra que não divide sua glória com ninguém. Lembra daquela citação da tese 82, das 95 teses de Martinho Lutero? Ele tira a autoridade papal. Ele diz o seguinte, que a autoridade papal está limitada e a autoridade papal, ela não chega em um nível, em um grau de perfeição a ponto de levar o ser humano também à salvação por aquela autoridade unicamente. Então, ele mostra que só lhe deu a glória, somente Deus a glória, é necessário que nós retornemos àquilo que a igreja primitiva ensinava. A Martinho Lutero queria dizer que, veja, a igreja primitiva entendia que tudo que existia ali era para a glória de Deus. E aí, nós devemos retornar a isso e esquecermos que os papas, que os imperadores, que tudo isso deve receber a glória. Não! Eles podem ser até, repito, honrados, mas eles não podem receber uma glória porque a glória é unicamente de Deus. Então, vimos aí a base da reforma protestante, as cinco solas, e o que nós vamos discutir agora é como elas estão sendo ensinadas em uma perspectiva tanto pentecostal, tanto neopentecostal, tanto reformada como em outros âmbitos. Veja bem, vamos para a nossa primeira perspectiva. Sendo assim, antes de chegarmos nela, os reformadores foi, foi para que a igreja voltasse aos moldes do cristianismo primitivo. Simplicidade do evangelho, apenas pela fé, apenas a escritura e apenas a graça. Tudo para a glória de Deus. Agora, nós entramos em uma discussão importantíssima também. Seria necessário uma forma, perdão, olha que o tema é tão interessante que até eu errei aqui. Seria necessário uma reforma na reforma? Quando eu falo isso, muita gente diz, meu filho, você quer se rebelar? Não, rapaz. Eu só quero dizer que a autocrítica faz com que nós venhamos sair do medo. E o medo nos traz cegueira. Seria necessário uma reforma na reforma? As igrejas protestantes estariam atualmente vendendo indulgências? Aí alguém disse aí, o Wagner, Jássio, Edi Ronaldo, a Nidia, a Hayane, alguém disse, não, então quer dizer que você tudo está vendendo indulgências? Não. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, tá? Não generalize. Nós sabemos que tem igrejas, sim, que pregam. A verdade. Mas nós vamos aqui dar uma crítica e não se preocupe, porque eu sou protestante e eu posso falar muito bem da minha casa. Veja bem, as igrejas protestantes estariam vendendo indulgências? Não generalize. Primeiro ponto, somente a fé. A fé, a falta de fé, causa falta de movimentação. Será que a falta de fé, ou a fé em algo errado, estaria fazendo com que as pessoas estivessem acomodadas? Ah, Deus vai fazer? Então eu não vou fazer nada? E será que aquilo que Richard Dox fala tanto dos cristãos, que eles são findeístas, que a sua fé é cega, ele não estaria certo? Veja bem, fé faz com que tenhamos movimentação para divulgar quem nos justifica e não nos deixa acomodados no pecado. Veja, a fé não nos envergonha. A fé não nos envergonha. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, que pra mim, pra mim, crer em Deus, crer no evangelho é poder de Deus. A fé não nos envergonha, pois está firmada em Deus. O cristianismo é maravilhoso. Aí eu entro aqui na apologética. Ah, que amor, meu Deus. Olha, presta atenção aqui em mim. O cristianismo é maravilhoso, pois nos dá possibilidades de crer e não duvidar. Quer ver o maior exemplo? O maior acontecimento do cristianismo é a ressurreição. A fé que nós temos que ter no cristianismo faz com que nós venhamos a acreditar na ressurreição. Se nós não temos fé, se nós não estamos reformando a reforma dentro de nós, nós estamos esquecendo do que Jesus fez na cruz do Calvário e logo após a cruz do Calvário. Somente a fé, mas falta de fé causa falta de movimentação. Segundo ponto, somente a escritura. Veja, alguns escritores que eu já tive, de certa forma, o desprazer de ler, eles dizem que a Bíblia é errante. Veja, saudoso pastor Antônio Gilberto diz que a Bíblia não tem erro. A própria Bíblia diz que é a palavra de Deus inerrante. Aí eu criei uma lógica. Se vocês não concordarem comigo, eu sou aberto a críticas e manifestações tranquilas, bem educativas e educadas. Eu criei uma lógica aqui bem apologética. Veja, somente a escritura, eu creio que a Bíblia não tem erro. Por quê? Vamos decorar com o professor? Deus não mente. Ele mesmo mandou escrever suas palavras. Logo, tudo é verdade, porque a minha primeira premissa da lógica foi... Isso mesmo, muito bem. Deus não mente. Então, Deus não mentindo, a palavra de Deus é soberana. A Bíblia contém a palavra de Deus? Deus, claro que... E agora? A Bíblia não somente contém a palavra de Deus, mas sim é a palavra de Deus. Aí alguém disse assim, ô professor, professor Patrick. Eu disse, sim, meu filho, fale. Mas eu vi que tem algumas passagens que são bem esquisitas na Bíblia. Essa questão de interpretação a gente deixa pra outro dia. A gente discutir que tem um livro de Norman Geist, é maravilhoso para falar sobre isso. Somente teoria ou deve ser colocada em prática? Quando nós pensamos que a Bíblia é somente algo teórico, nós estamos errando e não estamos sendo um protestante verdadeiro. Por quê? Porque, além de ser teórica, a Bíblia tem que ser colocada em prática. Aí o Edi Vonaldo pensou ainda aí, tomando café. Me diga um exemplo, veja o que diz a Bíblia. Evangelho de Mateus 11, 28 até o 30. Vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não entendeu o que eu disse? Eu vou dizer, Jesus nos manda aprender dele para nós colocarmos em? Muito bem. Eu sei que na sua mente você respondeu, em prática. Somente teoria ou deve ser colocada na prática? Deve ser colocada em prática. Há um problema quando nós falamos muito de amor e não praticamos o amor. Muitas vezes é melhor você falar pouco de amor e colocar prática, muito amor. Frase de Patrick Santos. Observe. Quando nós falamos muito de amor e não colocamos em prática, nada serve. Quer ver? Cite um versículo bíblico. Eu vou citar. Deixa eu lembrar aqui. Vai. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Se eu não tivesse amor, de nada me serviria. Observe como é importante isso. Vamos lá. Termino daqui a sete minutos. Pontualmente. Somente Cristo. Eu coloquei aqui, pessoal, porque eu sou muito crítico. Mas eu sou um crítico educado. Junte meia dúzia de homens. Somente Cristo. E atualmente, muitas vezes, nós queremos, nós, protestantes, colocar pessoas para ser nossos mediadores. Eu vou explicar aqui algo para que você não confunda. Eu não sou cético. Eu acredito que existem homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, mas devemos entender que todas essas pessoas que, ainda que o homem ore, ainda que o homem busque, ainda que o homem leia, ele continua sendo homem. Somente Cristo. Ou junte meia dúzia de homens. Norman Geiser, ele disse o seguinte, sabemos o que é uma estátua na parede de alguém. E lá, é uma idolatria. Porém, esquecemos que nós fazemos ídolos em nosso coração. Também é idolatria. Idolatria, no meu pensamento, é colocar alguma coisa no mesmo grau de Deus. Somente Cristo. Se você diz isso, é porque você está numa linha de pensamento teológico chamado pelagianismo. O homem consegue chegar no céu pelas suas forças. Nunca, absolutamente nunca, não sou também semi-pelagianista, viu? Nem venha pra mim com isso, não. Mas eu quero te mostrar que pelas nossas forças, nós não conseguimos chegar à nossa salvação, mas é somente pela graça. A própria Bíblia diz, pela graça, sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Recebemos um favor imerecido e, sendo assim, é somente a misericórdia de Deus. Continuando para nós finalizarmos. Somente Deus a glória? Vamos discutir sobre isso. O homem ora. Tenta gradativamente santificar-se. Todavia, continua sendo homem. Isso daqui é que nós devemos sempre discutir que em nenhum momento a glória deve ser ao homem. Ou ao dinheiro. O próprio apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro, ter dinheiro é pecado? Não, claro que não. Todo mundo sabe isso. Mas amar e colocar prioridade somente do dinheiro é um problema. Nós sabemos disso. E aí, por quê? Porque o dinheiro é algo que está na terra. E Colossenses 3.1 diz, se já ressuscitaste em Cristo, pensai nas coisas do alto. São coisas atemporais. A de não tem tempo. Ter dinheiro não é o problema. Amar ele, sim. Então, isso daqui é uma crítica para o que nós estamos vendo atualmente. Ah, professor, a gente pode discutir aqui o dia todinho. Eu vejo aí tanto eu. É isso que eu quis fazer na minha apresentação. Eu quis aqui, vamos dizer, movimentar sua mente. Ah, é uma crítica, sim. Mas é uma crítica bem educativa. Bem, conclusão. Estou terminando. Ah, mas o senhor disse que ia terminar oito horas. Calma, eu tenho as referências ainda. Todo dia, devemos observar em nosso particular se a reforma está ainda nos reformando para reformarmos. Ah, é dico. Eu acho que eu esqueci um R aí. O mundo melhor, baseado naquilo que Deus nos guiou. O que nós vamos... O que eu, fazendo essa apresentação, aprendo e quero colocar em prática, se os cinco fundamentos da reforma protestante, se aquilo que a igreja primitiva falava e aquilo que ela ensinava, atualmente eu estou tentando viver. É isso a discussão. Finalizo com as referências. Calma, ainda não terminei não. Eu só vou tirar aqui porque eu vou interromper, porque as referências eu gosto de mostrar o livro, tá bom? Quando eu tenho, é claro. Primeiro, esse livro aqui. E eu falando em inglês? Meu Deus. Alistair MacGrade, Revolução Protestante. Esse livro eu usei. Também usei. Vou lá, vou terminar. Falta três minutos. De Roger Orson. História da Teologia Cristã. Dois mil anos de tradição e reformas. Aí eu usei essa apostila aqui. Alguém dizia, rapaz, é tão interessante, mas eu ganhei ela. E a reforma protestante foi até editada pela Assembleia de Deus aqui de Alagoas. Tem mais, professor? Tem? Cuidado. É o meu braço aí, pessoal. Ah, aí o pessoal, e você é arminiano? Não, pessoal, não vim discutir isso hoje, não. Mas aqui eu li um pouquinho sobre Martino Tepe. Arminianismo, a mecânica da salvação, pastosfila de Daniel. Também usei ele. Calma que eu tô nervoso pra não derrubar aqui o celular. Falta dois minutos. Também eu li esse daqui de Lutero, Época, Vida e Legado. Muito bom. E o outro que eu usei, finalizando aqui, pra que vocês façam as perguntas. Esse daqui é porque eu falei um pouco da biografia. Acho que todo mundo já viu, né? Heróis da Fé. Então, esses daqui foram os livros que eu utilizei para eu fazer esse slide. Eu sei que tem outros e desculpe algum erro aí. Desde já, aqui são 7 horas e 59 minutos. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu vou deixar aqui.